Um homem foi preso em Paracatu, isso depois de sequestrar a própria filha que tem dois aninhos. Esse sequestro aconteceu em novembro na cidade de Montes Claros. Deixa eu chamar a Maria Clara Barros. Maria Clara, você é mãe também, né? Eu também. A gente fica imaginando o quanto deve ter sido desesperador todo esse tempo que essa mulher ficou sem notícias da filha. Esse casal é separado, é isso? Esse homem tinha pego essa criança pra passar alguns dias, Maria Clara? Exatamente isso, Maria. Imagina o desespero dessa mãe 35 dias sem ver a filha de apenas dois anos de idade. A gente sabe que nessa idade as crianças são muito dependentes, né? Principalmente das mães, algumas até estão amamentando a criança ainda, né? Imagina o desespero dessa mulher 35 dias sem saber onde é que essa criança estava. E é isso mesmo, ela é separada desse homem. Isso pode ter sido até o motivo pelo qual ele pegou a criança e não devolveu mais. Ele foi até lá, pegou a criança como se fosse fazer um passeio e não devolveu. A mãe ficou desesperada, procurou a polícia, que fez um cerco, né? Começou com as investigações, teve informações que eles passaram por Belo Horizonte e também por Sete Lagoas. E no fim, eles descobriram que esse homem estava em Paracatu, onde parte da família dele mora. A polícia foi até lá, resgatou essa criança, devolveu pra mãe. A mãe, felizmente, ela está bem, está com a sua mãe nesse momento. O homem acabou sendo preso e ele, Meire, tem histórico, sim, de violência. Ele já havia agredido essa mãe algumas vezes. Inclusive, em uma dessas, ele chegou a sequestrá-la, né? Ela ficou em cárcere privado. Então, de fato, é um homem violento, né? É um caso até se pensar se essa criança pode. Eu acho que não, né? Ficar com esse pai ou fazer visitas quando ele sair, porque, infelizmente, esse pessoal não fica muito tempo na cadeia, né? Mas o importante é que a criança está bem, está com a mãe e acabou tudo certo aí nessa história, Meire. Graças a Deus, né, Maria Clara? Agora é o momento da mãe regularizar a guarda dessa criança. Porque se o pai fez o que fez e também agredia essa mulher, boa coisa não era, né, gente? Boa coisa não é. E, infelizmente, muitos casais acabam entrando em desacordo e esquecem que no meio da relação existe um ser completamente indefeso que nada, absolutamente nada, tem a ver com o que os adultos fazem ou deixam de fazer. Imagina o quanto essa criança não deve ter sofrido de saudade da mãe. A gente falou sobre a saudade, a sensação ali de tristeza da mulher, mas a criança ainda vulnerável, sem entender absolutamente nada, saiu ali do conforto da casa dela, um local onde ela se sentia segura e aí ficou percorrendo todas essas cidades. Que bom que agora ela está em segurança e no local que jamais deveria ter saído, que é o quê? O colo da mãe.